Olá pessoal, eu sou o Lorelay Fox e hoje estou aqui mais investigativa do que... Não é investigativa, né? Vou ler histórias de terror, só que dessa vez são histórias de terror do folclore brasileiro. Lendas macabras que assombram o Brasil. Um país tão rico de dimensões continentais sempre traz muitas lendas regionais assustadoras. Eu vou ler algumas histórias aqui dessas lendas e eu queria mesmo que vocês comentassem aqui na sessão de comentários, né? Se vocês conhecem elas, se elas fazem parte da região onde vocês moram ou se também foi novidade pra vocês. Esse daqui é o segundo vídeo que eu trago sobre lendas brasileiras. O primeiro o povo gostou bastante, até me surpreendeu, viu? Que eu não esperava que o povo gostasse tanto de lenda brasileira, porque a gente fala muito de lenda gringa, Mas lenda brasileira, gente, elas entregam e entregam bastante. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito E bora pra lenda do gritador. O mito do gritador é contado em todo o Brasil, mais especificamente na região do Vale do São Francisco. Lá, dizem que ele é a alma de um vaqueiro que, desrespeitando a sexta-feira da paixão, saiu de casa e nunca mais voltou. Sumiu misteriosamente no seu cavalo, com o seu cachorro e o gado que ele pastorava lá, né? Pastorar que chama o gado? O gado ele gadeava, né? O gado. E assim ele se tornou uma assombração e levou junto os bichos tudo pra assombrar com ele, né? Hoje, ele vive gritando no mato, tocando uma boiada invisível com ele. Embora os seus gritos sejam mais ouvidos durante a noite, o gritador não tem hora pra gritar. Dizem que até a meia-noite ele clama lá, perdido, nas entranhas dos matos, assombrando os vivos e assustando os bichos. Nas noites de sexta-feira, além do seu cantar triste, né? Do grito triste, são ouvidos os rumores dos cascos do seu cavalo e o ladrar do seu cachorro de campo. O cachorro atormentado, que também virou assombração. Agora nós vamos conhecer quem é a comadre Fulosinha. Comadre Fulosinha, ou Maria Florzinha, é uma personagem pertencente ao folclore nordestino. Sendo uma lenda bastante famosa nos estados do Pernambuco e Paraíba. Ela é muitas vezes interpretada por uma variação da Caipora ou do Curupira. Mas há quem afirme que são entidades diferentes. Eu acho também que é diferente, gente. Cada região, cada momento é uma entidade diferente, não vamos misturar tudo. A comadre Fulosinha é descrita como uma mulher indígena, de baixa estatura, cabelos negros e ásperos. Tem personalidade zombeteira. Só que algumas vezes ela pode ser bastante prestativa, mas outras, ela é malvada e cruel. Ela vive nas matas, protegendo os animais de caçadores que matam por diversão. Ela os castiga dando chicotadas com o cipó e até batendo com seus cabelos, que arranham ao encostar na pele. Ela pode surrar com varas e soltar assovios ensurdecedores. Gente, realmente é muito parecido com a Caipora, né? O assovio dela, gente, inclusive, é um dos seus maiores poderes. E uma das características mais complexas da Fulosinha. Olha só, quem estiver perdido na mata e por acaso ouvir o som da protetora, deve ficar atento. Se o barulho está perto, significa que ela está longe. Mas se o barulho estiver longe, significa que ela está muito próximo de você. E ela faz tudo isso para confundir a sua cabeça. Mas se você quer agradar a Fulosinha, você pode dar uns presentes, uns mimos, uns recebidos pra ela. Ó, você pode deixar um pote de mingau na entrada da mata. Você pode deixar mel, confeitos e fumo. Mas o favorito dela mesmo é o mingau. Você deixa o mingauzinho ali na entrada da mata, quando você for entrar, sabe? Quando começa a mata ficar densa, você deixa ali. Mas eu acho que não é só deixar, né? Você tem que fazer ali uma mentalização. Ou falar em voz alta pra quem que você está deixando. Pra entidade, ela entender que é um presente. Ou elas não precisam? Elas precisam disso, gente? Algumas histórias de pessoas mais antigas afirmam que a comadre Fulosinha era uma menina que ficou órfã de mãe. E passou a viver com o pai bruto e alcoólatra. Ela era constantemente agredida por ele. E pra escapar, sempre fugia pro mato. Onde ela encontrava refúgio, brincando com os animais e apreciando a natureza. E a história só fica mais pesada, porque num dia o pai teve um surto, bateu muito nela, ela sofreu demais. E ele teria enterrado o corpo dela ainda viva. E por isso ela teria se tornado essa alma penada que vaga pela floresta. E que é mais amiga dos animais do que das pessoas. E a lenda do Tutu. Tutu diz que vem do termo africano Kituto. Que significa ogro. É uma espécie de bicho papão com influências europeias e africanas. E presente no folclore de várias regiões do Brasil. Ele inclusive aparece em cantigas de minara antiga. Que é uma coisa que não tem mais hoje em dia, né? Você bota um funk pro seu filho dormir. E dizem que ele vaga por aí assombrando crianças à noite. Principalmente as crianças que não querem dormir. Sabe criança que fica de manha na hora de dormir? Diz que o Tutu vai aparecer e vai engolir as criancinhas. O nome e a aparência dele costuma mudar de região pra região. Mas os nomes mais conhecidos que ele tem é Tutu Zambê, Tutu Moringa, Tutu do Mato ou simplesmente Queixada. E a aparência, geralmente, é de um vulto. Uma aparência disforme. Como se você visse uma sombra se movendo. Meio que em forma de gente, mas não muito definida. Mas sempre assustadora. Só que na Bahia, gente, ele tem uma particularidade bem diferente das outras regiões. Onde ele é um porco do mato. E lá dizem que ele faz parte ali do clã, da família, do bicho papão e da cuca. A grande cuca, né? Que orgulho da OMS no Brasil. Já mais pro Nordeste, ele é conhecido como Queixada. E ele teria um sorriso assustador, com dentes grandes. Que fazem um barulho muito estranho e estridente ao baterem uns nos outros. Então ele fica assim... Já no formato de Tutu Moringa. Que é meu apelido favorito aqui do Tutu. Ele apresenta uma barriga no formato de uma moringa d'água. Esse Tutu, em particular, é dito sair à noite procurando seus filhos. Os quais foram sequestrados pelos portugueses. E transformados em escravos. Então aqui você já percebe o quanto de influência da história do Brasil e da Europa. Tem a ver nessa história, né? Tem a ver nessa lenda. Ele vaga pelas florestas à procura dos filhos. E ao encontrar uma criança, logo pensa se tratar de um dos filhos dele. Conta-se que ao notar o engano, ele devora a criança sem deixar nenhum rastro dela. Mas tem como você espantar o Tutu. Você tem que bater o pé no chão e dizer o seguinte. Show, Tutu. Vai-te embora que o menino não chora mais. A maior parte do que a gente conhece do Tutu vem das canções de Ninar. E principalmente através delas a gente percebe o quanto isso é uma influência europeia. Tem uma canção de Ninar famosa com ele que diz Chô, Tutu. Saia do telhado. Deixa esse menino dormir sossegado. E a gente sabe que essas histórias de cantiga de Ninar que tem assim monstros como protagonistas ou coisas ruins que vão acontecer é pra deixar as crianças ali amansadas dentro de casa, né? Pra que elas se sintam mais seguras ali dentro da família do que saindo sem permissão, do que fugindo de casa, enfim. É algo bem da antiguidade pra domar crianças e colocar coisas e medos na cabeça delas, né? Agora nós temos a história da Rasga Mortália. Talvez essa daqui seja o que tem um nome mais aterrorizante, né? A Rasga Mortália, também conhecida como Suindara, é uma coruja que possui fama de agorenta. É, o povo já tem medo de coruja, né? Em algumas regiões, principalmente no norte e nordeste do Brasil, acredita-se que quando essa ave passa por cima de alguma casa, soltando um ruído, assemelha-se a um pano sendo rasgado. É sinal de que algum morador ali perto vai morrer. Não sei se vocês já viram esse teste que fazem com aves. Enfim, acho que algum canal norte-americano fez esse documentário onde eles analisam o ruído do voo das aves. Daí tem lá diversas aves voando. Tem pomba, daí tem um gavião, daí tem uma coruja. Gente, a coruja, quando ela voa, não faz barulho nenhum. Ela é extremamente silenciosa, justamente porque ela caça à noite. Mas acho que esse barulho aqui da Rasga Mortália que eles se referem seria ao piado dela. Como é que fala? Como é que é a voz da coruja? Como é que chama a voz da coruja? O cantar, né? O cantar dessa coruja específica. Essa crendice começou a partir de uma lenda mais antiga. Conta-se que tudo começou com uma jovem de 35 anos de idade. Dizem que ela era um pouco gorda e de uma pele muito branca. A jovem trabalhava como carpideira, que talvez você não saiba, é uma profissão que existe até hoje, de mulheres que são contratadas para chorar em velórios. Em algumas regiões do Brasil, isso é muito comum. Só que a Suindara tinha uma particularidade. Ela era filha de um feiticeiro chamado Eliel. A jovem Suindara era muito inteligente e respeitada na sua comunidade. Todos a conheciam como coruja branca. Suindara levava uma vida normal, exceto pelo fato de ser carpideira, que é uma profissão meio incomum, né? Igual ser youtuber. Os problemas da jovem iniciaram quando ela começou a namorar às escondidas com um rapaz chamado Ricardo, que era filho de uma condessa chamada Ruth. Nossa, quanto nome, quanta gente, que novela das seis! A condessa era conhecida por sua rigidez e era muito preconceituosa. Se o romance de Suindara e Ricardo fosse descoberto, jamais seria aceito pela condessa. Mas Ruth acabou descobrindo e arquitetou um plano maquiavélico para acabar com a relação dos dois. A condessa mandou que sua empregada Margarida, eu amo, que todo mundo tem nome nessa história, né? É uma lenda com nomes. A Margarida entregasse um bilhete para a carpideira, dizendo que contrataria os seus serviços. E por isso seria necessário que as duas se encontrassem atrás de uma cripta azul, que ficava no local mais afastado e escuro do cemitério. Assim que Suindara chegou no local combinado, foi assassinada por um empregado de Ruth. Ué, o empregado não tem nome? Acobertaram o assassino na história? Todos lamentaram muito quando ficaram sabendo da morte da jovem. A enterraram em um luxuoso mausoléu. E para homenageá-la, construíram uma enorme coruja branca como escultura ali, para homenagear sua lápide. Só que vocês lembram que ela tinha um pai que era um feiticeiro? Pois é, o Eliel utilizou as cartas de Tarot e acabou descobrindo que a verdadeira assassina da sua filha era a condessa da aldeia. Foi aí que ele resolveu executar um poderoso ritual para se vingar da assassina. Eliel foi até o túmulo de sua filha e executou sua magia. O espírito da moça penetrou na enorme estátua de coruja branca e fez com que ela criasse vida própria. A coruja saiu voando pela aldeia e foi até a sacada da janela do castelo, onde dormia Ruth. Começou a piar um canto estranho, semelhante ao som de uma roupa sendo rasgada. Durante toda a noite, a aldeia ouvia assustada o som aterrorizante da ave. No dia seguinte, a condessa amanheceu morta e suas roupas de seda foram encontradas rasgadas, como se alguém tivesse as cortado. A partir desse evento, a coruja começou a soltar seus gritos aterrorizantes sempre que alguém estava perto de morrer naquela aldeia. Até hoje, as pessoas ainda temem quando a rasga mortalha sobrevoa suas casas soltando gritos. Pois bom sinal, isso não pode ser. Vale lembrar que sempre que tem uma lenda que envolve um animal, as pessoas que acreditam nessa lenda mata animal, destrói animal, maltrata, acontece muito com gato, isso gente, então ó, não vamos levar a sério essa lenda não, hein? Pra maltratar as coruja que tá aí perto de você, coruja chique. É bonita, símbolo da inteligência em outras culturas. Agora a gente vai conhecer Ipupiara, que vem do tupi antigo, Ipupiara, o que está dentro d'água. Essa daqui é uma das criaturas mais antigas do folclore brasileiro. E o primeiro registro que a gente tem dela na história é lá no século XVI. Esse registro foi feito pelo historiador e cronista português Pero de Magalhões Gandavo. Mas quem é Ipupiara? Ela era uma criatura marinha e antropófaga, que de acordo com a crônica, né, lá do século XVI, possuía 15 palmos de comprimento, e que equivale a uns 3 metros de altura, gente. E era semeado de cabelos pelo corpo e no focinho, tinha umas sedas muito grandes como bigodes. Outra característica seria de ter um corpo metamorfo, torso humanoide, garras longas e afiadas e nadadeiras como as de um mamífero marinho. De acordo com outro cronista colonial, Fernão Cardim e Pupiaras eram seres repulsivos. Matavam as pessoas, abraçando-as, beijando-as e apertando-as até sufocar. Eles também devoravam os olhos humanos, narizes, ponta dos dedos, dos pés e das mãos e também as genitálias. Existiam também na forma feminina, possuindo cabelos longos e eram muito formosas e bonitonas. Ainda segundo a crônica, publicada no ano de 1575, uma hipopiara apareceu na praia de São Vicente, em São Paulo, onde ficava a primeira vila brasileira, gente. E lá, aterrorizou uma jovem escrava indígena chamada Irecê. Irecê estaria apaixonada e ambos se encontravam à noite na praia de São Vicente, às escondidas. Ai, que delícia. Diz a história que numa noite, a caminho da praia, Irecê foi chamada por uma idosa feiticeira que lhe repreendeu por estar enganando o bondoso capitão Baltazar Ferreira. Que capitão que é bondoso? Gente, vamos lá, né? Estamos entendendo aqui que rumo que vai tomar essa história. A quem ela era subordinada e que os monstros do mar não gostavam de mentiras. A feiticeira aconselhou Irecê a contar tudo ao capitão. Meu Deus, que história horrível, gente. Decidida a fazê-lo, a jovem indígena foi à praia, esperar pelo barco de seu amado Andirá, que vinha provavelmente de Santos. Mas não houve mais tempo para o tal encontro. O barco já estava lá, mas Andirá havia sumido. Eis que no mesmo momento, ao lado do barco, surgiu o Ipupiara. Com sua ferocidade animal para demonstrar sua força e poder. Irecê saiu correndo em busca de ajuda. Gritou na porta de Baltazar Ferreira. Tomando conhecimento da situação, o capitão pegou uma espada e foi em direção à praia, onde combateu o Ipupiara e o matou. Ah, tá bom, querida. Dizem que o corpo do monstro ficou exposto em praça pública até o dia seguinte, para que a população visse e se desse conta de que ele realmente estava morto. Há quem acredite que a criatura supostamente morta por Baltazar Ferreira fosse um leão marinho. Animal pouco conhecido e assustador para os indígenas do litoral paulista, pois raramente aparecem tais latitudes. Gente, pra mim realmente o Ipupiara é essa clássica história que dizem que também é a história das sereias, né? Que são confundidas com leões marinhos, bichos do mar, né? Que ali na coisa de não entender o quê. Quer se olha pra um leão marinho, gente? Coloca aqui a foto de um leão marinho. É fofo, mas ele tem uma cara meio humanóide, né? Ele tem os olhos ali meio pra frente. Ele tem... parece um tiozão, né? E corresponde muito à característica do Ipupiara de ter esse bigode grande, né? Se você vê meio de longe, vê meio ali no escuro, é uma tristeza. Eu só fico triste porque todo mundo quer matar esse Ipupiara, né? Porque dizem que ele é do mal. Só que o boto cor-de-rosa o povo quer dar, não quer matar, né? O boto cor-de-rosa é o padrãozão que todo mundo gosta, todo mundo passa pano. Esse daí pode vir do mar, mas ninguém quer fazer mal. Se bem que existiu a extinção, né? O boto cor-de-rosa também tá... Como é que é? A ameaçada de extinção. Mas acho que por outros motivos. Enfim, você conhecia algumas dessas lendas bizarras do Brasil? Gostou delas? Se identificou e sentiu atormentado? Eu gostei bastante, gente. Principalmente do Rasga-Mortalha. Eu gostei dessa. Que essa daqui tem uma história longa. Uma história, assim, robusta. Vou trazer mais lendas do Brasil. Deixa aqui nos comentários. O Vitor vai ler os comentários pra ver quais lendas vocês querem que a gente traga e comente. E acabei de ver no meu Twitter, gente, que parece que tem um lobisomem atacando uma cidade aqui no Brasil. É isso mesmo? Vamos ter que investigar. Vou colocar minha peruquinha de investigadora Lorelay Fox pra investigar isso. Quem sabe em breve tem história de lobisomem aqui. Você ficou sabendo, Vitor? Vai ter isso aqui. E agora aqui no final eu vou pedir pra você, gente. Se você gosta do meu conteúdo, quer me incentivar, incentivar as pessoas que trabalham comigo também, não deixe de participar do meu Apoia-se. Meu Apoia-se é esse portalzinho do submundo de Lorelay Fox onde você tem acesso a Conselhos Ruins. Um podcast secreto de Lorelay Fox para assinantes. A assinatura é apenas R$10,00 por mês, o que dá R$2,50 por semana. Você ajuda muito o meu trabalho a crescer aqui na internet, a me incentivar. E também ainda tem bastante fofoca ali do submundo. Tem episódio que eu choro, que eu desabafo, enfim. Então não perde e entra aqui no link do Apoia-se que eu deixei na descrição, tá bom? Temos vídeos aqui no canal também de terça, quinta e domingo. Toda sexta-feira episódio novo do podcast para tudo. E de terça-feira a gente está tendo aqui Hora do VT, a live para comentar Big Brother aqui no meu canal. Um beijo e é nessa que eu vou.